...da pizza, eu aproveitei a oportunidade, claro, pra viver um dia de pizzaiola. Gente, eu aprendi uma receita italiana maravilhosa com o chefe de uma das melhores pizzarias de Balneário Camboriú. Já pega aí pra você anotar um papelzinho e caneta e fica de olho nessa receita super especial, hein? Pode rodar. Bateu aquela fominha, a gente logo pensa no quê? Vamos pedir uma comida diferente? Que tal uma pizza no capricho, bem quentinha? E pois é, gente, o Brasil é um dos maiores consumidores de pizza do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Sabe quantas pizzas são consumidas no nosso país por dia? Mais de um milhão. E é claro que eu não deixaria essa oportunidade passar nessa data mais que especial pra colocar a mão na massa. E com toda gentileza, o chefe André Dias abriu as portas da pizzaria dele pra gente falar mais sobre essas delícias tão consumidas na nossa região, no nosso país, né André? Com certeza, vamos falar de pizza. A gente faz uma viagem gastronômica bem diferente. A gente foi na contramão de todas as outras pizzarias. Então nós temos pizzas com alcachofre italiana, brócoli napolitano, linguiça de cordeiro alemã. Vou conseguir colocar a mão na massa e fazer alguma coisa? Vai conseguir colocar a mão na massa? Eu vou brincar sim, tá? Ai meu Deus. Se a minha esposa conseguiu, você tem certeza que você vai conseguir também, viu? Não tem problema. Bora pra cozinha, gente? Let's go então, hein? Gente, já pega um papel e caneta que o chefe André Dias vai mostrar uma receita pra gente agora e você já anota aí pra fazer na sua casa. Chefe, começamos por hoje. Receita bem simples. Um quilo de farinha, 650 gramas de água, 30 gramas de sal, 30 gramas de azeite, de 1 a 5 gramas de fermento biológico seco. Mesamplast já tá feito aqui, separamos tudo bonitinho conforme a receita que a gente colocou na tela, né, chefe? E agora a gente começa. Vamos lá, começa por hoje. Primeiramente, você vai... Já pode colocar a mão na massa literalmente. Pode pôr. Dá só uma mexidinha na farinha, pode ser profundamente mesmo, só pra deixar ela... Dizem que dá uma respiradinha a farinha. Fez o processinho, agora insere um pouquinho de água, bem pouco mesmo. Um pouquinho no centro mesmo dela, né? Pode ser onde você quiser, bem pouquinho. Isso aí, vai incorporando. Ela tem que incorporar água na farinha. Vocês vão perceber que pra fazer pizza não há necessidade de ter experiência, é só seguir o processo. Ai, olha só. E ela já vai pegando consistência, né? Já vai pegando consistência, pode ir apertando. Tadinha. Meu Deus. Mas vai dar certo. Tem que dar. Tem que dar. Tem que dar certo. Eu vou entrar com o fermento primeiro, tá? Pra ele começar a incorporar já na massa, porque ela já tá pegando consistência. Vou adicionar um pouquinho mais de água. Agora eu vou colocar o sal. Vocês vão perceber que a massa vai ficar um pouquinho mais firme. Tá? Eu vou tirar do bolo, vou pedir licença. Agora eu vou entrar com um pouquinho de azeite. Ó, mas você faz tipo uma conchinha com a sua mão e você só faz esse movimento, ó. Tá vendo? Assim. É. Até ficar uma bolinha. Tanto tá bom. Conseguiu? Já ficou melhor. Ó, já ficou melhor. Vamos pôr aqui no cantinho. Pra descansar, chefe. Pra descansar durante 45 minutos. Agora a gente vai colocar a sêmula no meio da mesa. Tá bom? O que que é, Sarah? A sêmula é uma farinha de grano duro, que é usada pra abrir pizza, tem pão de sêmula. Dá pra fazer várias coisas com ela, tá? Agora a gente vai levar até o forno. Pizza. É, o dia da pizza surgiu no dia 10, né? Teve um concurso em São Paulo pra escolher as 10 melhores pizzas de marguerita e de mussarela. E a partir daquele campeonato que foi trazendo a cultura italiana, né, trazendo os costumes. E o brasileiro gosta mais de pizza, né, do que qualquer outro ser humano do universo, eu acredito. Pegou. Pegou. Agora o que a gente faz? Vem com a raspa do limão siciliano. E agora a melhor hora. Provar aquilo que nós fizemos, né? Não, foi você que fez essa pizza. Eu só te auxiliei. Então, enquanto eu vou provando, a gente fala sobre o vinho, porque escolher um vinho também é importante pra acompanhar a refeição, né, chef? Sim, o vinho que pra acompanhar a pizza é o vinho tinto. Aí vai de cada paladar de cada um, né, se vai ser seco, se vai ser demiseco, é cada um que vai de acordo com o seu paladar do que gosta. Vocês viram? Ouviram a crocância, né? Agora vamos provar. Espero que gere água na boca de vocês que estão assistindo a gente em casa e que vocês preparem essa receita maravilhosa que o chefe, né, mostrou pra gente com muito carinho e ensinou a gente a fazer essa pizza hoje, né, chef? Muito obrigada. Hoje é dia de pizza, né, mas fiquem sabendo que todo dia é dia de pizza, né? Uma das reportagens mais saborosas que eu já fiz nessa vida, e é bom a gente passar um pouco de vergonha, né? No sentido de, não sou muito boa na cozinha, não tenho ali muitos dotes culinários, mas tudo tem uma primeira vez na vida. E a minha massa, gente, ficou, ó, no capricho. Se eu conseguir fazer que não tenho habilidade, qualquer pessoa consegue, tá? Inclusive, depois lá no YouTube tem de novo a receita, a reportagem completa pra você que quiser reassistir. E faça na sua casa, viu? Faça e depois você me conta se ficou boa ou se não foi, porque a gente precisa compartilhar esses momentos na vida, tá bom?